Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amados desse podcast gostoso. Tudo bem? Oiê! Tudo bem com vocês? Nossa, é tão legal estar aqui falando com vocês. Como é que passaram a semana? Tudo bem? Estão treinando? Estão aplicando as dicas que a gente deixa aqui toda semana? É, vai treinando, vai aplicando, porque a gente vai aprofundando, né? Semana a semana a gente vai entregando mais coisas pra vocês treinarem. E lembrando que tem muito mais atividades que a Coexiste oferece gratuitamente. Entra lá no nosso site e veja tudo o que acontece, além de que nós estamos sempre iniciando turmas novas do curso A Verdade Presencial, ok? Então, entra no site pra saber qual é a próxima turma pra você entrar e já começar esse trabalho, esse treinamento de uma maneira bem acompanhada, estruturada, né? E hoje, nós temos algo a dizer. Nossa! A gente tem algo a dizer que é muito importante que seja entendido. Sim. Porque eu acho que tá na hora de entender, né? Está na hora de entender. Ok. Tá na hora de entender o quê, Cauim? Está na hora de entender... Está na hora de entender o que Jesus disse. Ok? É isso que nós temos pra dizer pra vocês hoje. A gente quer dizer que está na hora de entender o que Jesus disse. Sim. Nesses dois mil anos que se passaram depois da manifestação de Jesus na Terra, muitas foram, né, as tentativas de compreender suas palavras e a sua demonstração, até a fim de colocar em prática todos os seus ensinamentos. Porém, até hoje, as pessoas ainda não alcançaram total entendimento sobre o que foi dito e demonstrado por Jesus, muito menos a sua aplicabilidade. Apesar disso, a humanidade deu grandes saltos conscienciais e nós chegamos em um status de consciência em que é possível afirmar. Jesus está na hora de entender o que Jesus disse. E é por isso que nós escolhemos esse tema para o episódio de hoje. Sim. Vamos lá, então. Jesus disse muitas coisas, com palavras, com gestos e também com a quietude, sem palavras. Jesus disse ao mundo que o amor existe e isso está muito além das palavras, mas está em sua representatividade no mundo como o filho do amor e o representante do amor de Deus. Jesus disse que era o filho de Deus e disse também que somos todos iguais e, portanto, somos todos filhos de Deus, assim como ele. Ele disse que o que Deus deu a um, deu a todos. Disse que todos podem fazer obras tão grandiosas como as que ele fez e ainda maiores. Ele disse isso. De fato, a vida de Jesus foi um exemplo de alto nível de devoção, devoção à verdade e a Deus e devoção a toda a sua criação. Jesus foi um exemplo perfeito do que é ser o representante da verdade no mundo. Mas o que é ser um representante da verdade? Ser um representante da verdade é ser a verdade do que se é, ser a própria verdade. Nada mais que isso, mas também nada menos que isso. Ok. Ser um representante da verdade é não mentir sobre si mesmo. Olha que simples. Como isso pode ser tão difícil se o que somos é o que somos e não precisamos ser nada mais do que já somos? Para ser o que somos, precisamos não inventar nada. Precisamos aceitar que não criamos a nós mesmos. E se não criamos a nós mesmos, precisamos desistir de trazer para si essa autoria, o que nos faz desistir de inventar coisas sobre nós e de tentar inventar coisas sobre uma vida diferente de todos, uma vida diferente de Deus. Uma vida diferente da vida que Deus fez. E Jesus fez exatamente isso. Jesus aceitou. Aceitou a vida do jeito que Deus fez. Jesus compartilhou com Deus os pensamentos que Deus deu a ele para que fossem entregues ao mundo, sem edições pessoais, nos textos e nas experiências com seus irmãos. Irmãos esses a quem Deus enviou Jesus para salvá-los das ilusões de cada um sobre si mesmo, das ilusões sobre a vida, sobre a origem, sobre a criação e sobre o Criador. Sim. E Jesus não questionou o que lhe foi dito para dizer ao mundo. Ele não questionou. Ele não questionou. Apenas disse com todas as formas de expressão disponíveis a ele, para que ele pudesse ser, para todos, a prova viva do que todos são. Para que não se equivocassem mais sobre si mesmos, quando estivessem diante dele, diante de Jesus, e de tudo o que ele acredita, e tudo o que ele vê em todos. Segundo a visão que ele compartilha com Deus, para ser compartilhada com todos. Sim. Nossa. Isso mesmo. Jesus tomou a decisão de ser devoto apenas a Deus e compartilhar com o mundo o que é a vontade de Deus que seja compartilhado. Jesus decidiu por Deus e por nenhuma outra coisa incompatível com Deus. Sim, é isso. Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus e a verdade sobre Deus e sobre o que vem da mente de Deus, ou serve às ilusões do mundo, até à exaustão total das tentativas de devotar energia ao que não tem respaldo na realidade. E dessa forma, não permanece. Ele disse também, Isso significa o quê? Que antes de fazer qualquer julgamento sobre qualquer cenário, ou antes mesmo de achar que está vendo a verdade dos fatos, pare e pergunte a Deus. Pergunte ao Espírito Santo que Deus colocou em nossa mente para nos traduzir todas as cenas desse mundo que percebemos. Peça a real visão sobre tudo e sobre todos, peça a verdade sobre as ocorrências e como utilizá-las a serviço do Espírito que Deus criou em unidade consigo mesmo e que compartilhamos com todos por toda a eternidade. Sim, Jesus disse isso porque essa decisão foi a decisão que ele tomou. Ele tomou essa decisão. Sim, e é essa decisão que tem que ser compartilhada. Porque na verdade a decisão, a própria decisão é compartilhar. Todos têm que decidir pelo compartilhar e nunca mais pensar em vida separada de Deus e vida separada de todos. É que pensar em, assim, decidir compartilhar é a decisão mais importante que alguém pode tomar nesse mundo. É a decisão que muda completamente seu status consciencial e que coloca você totalmente identificado com a verdade do ser. O compartilhar é a decisão que gera a expansão que faz todos despertarem. Sim. Compartilhar é ser quem você realmente é. Nós somos feitos do compartilhar de Deus. E essa é a parte mais importante. É a mais importante. Porque a única decisão que Jesus tomou foi compartilhar. Assumir que compartilhar é a própria existência. Nossa existência é compartilhar. E ele assumiu isso. Nosso papel é assumir, é ter a mesma decisão que Jesus teve. A decisão de ser o compartilhar de Deus no mundo. Sim. E é interessante que, assim, ele tomou essa decisão e ele veio para compartilhar a decisão que ele tomou. Porque a própria decisão é compartilhar. Isso. Exato. Exato. A própria decisão é compartilhar. Aham. Nossa. E Jesus deixou as suas demonstrações para que fossem seguidas e compreendidas. Se Jesus não tivesse a absoluta confiança que todos poderiam compreendê-lo, ele não faria sentido tentar ensinar por demonstração aos seus iguais. Ele tinha plena certeza que nós todos podemos tomar a mesma decisão que ele tomou. Sim. Jesus nunca se considerou mais do que ninguém. Jesus demonstrou a igualdade entre ele e todos. Jesus disse, a tua fé te curou. O que significa, acredite como eu acredito. E você ouvirá o que Deus tem para te dizer. E isso curará a sua mente, para que ela seja clara e só veja a verdade. E a verdade cura. É, a verdade cura. Né, você crê, você acredita e você vai ouvir Deus. E isso curará a sua mente, para que ela seja clara e só veja a verdade. E aí a verdade cura. Sim. Olha que linda. E Jesus demonstrou que não deixou de amar ninguém. Jesus não deixou de amar ninguém. Independente de como as pessoas agiam e reagiam diante das suas demonstrações. Jesus demonstrou que a vida não tem opostos e que a vida é eterna e não morre. Sim. Jesus demonstrou que o amor não tem opostos, porque o amor vem de Deus. E o que vem de Deus abrange tudo o que existe. E o que existe, de fato, não pode ser ameaçado. Porque é perfeito e o perfeito é pleno e eterno. Sim. E o que não existe, não existe. É nisso que se baseia a segurança de Jesus e a confiança em todos e em Deus. Jesus não veio para ser considerado diferente, mas para ser uma prova viva de tudo o que todos podem alcançar. A segurança na imortalidade do Espírito. A segurança de poder demonstrar que não somos corpos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Somos seres que foram criados no amor e são, portanto, o próprio amor, independente do quanto tenhamos consciência disso. Sim, e o mundo já está cansado, cansado de acreditar no que não realiza. Jesus sabia que esse dia chegaria. Ele sabia que um dia todos saberiam que Ele está em todos. Porque o que tem nele, tem em todos. Jesus sabia que chegaria o dia do despertar do mundo. E para isso, Ele sabia que poderia contar com muitos e que, no final, todos viriam ao encontro do que é a verdade, do que é o direito de todos. Pois todos são perfeitos e igualmente amados por Deus e por todos que já iluminaram a mente e a visão. Jesus sabia que todos são perfeitos, igualmente, igualmente amados por Deus, e igualmente amados por todos que já iluminaram a mente e a visão. Sim, o mundo precisa consolidar suas esperanças e o mundo precisa experimentar uma outra visão sobre a vida, sobre os relacionamentos e sobre o quanto temos de potencial para nos unirmos em torno do que é real, em torno do que é real em nós, para podemos ter a experiência do amor, a experiência da paz e a experiência da tão desejada felicidade. Que parecia uma utopia, mas que, na verdade, é o inevitável fim da jornada de todos. Porque, sendo todos iguais, todos alcançarão o que Jesus alcançou e que garantiu tudo o que garantiu a Jesus a sua paz, na paz de Deus. Sim, porque nós somos todos a luz do mundo. Somos a luz do mundo porque somos todos a luz que Deus nos deu e que Jesus se permitiu ver em si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Jesus se permitiu ver em si mesmo e, vendo em si mesmo essa luz, compartilhou com o mundo para que essa luz fosse vista por todos e em todos. Jesus, porque o que Deus deu não pode jamais ser perdido. Jamais pode ser perdido o que Deus nos deu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está na hora de admitirmos que podemos nos unir nessa missão. Podemos nos juntar nessa missão. Sim, podemos nos juntar, podemos nos unir nessa missão e demonstrarmos que também podemos ser. Porque no caminho que Jesus deixou, só há uma verdade. Somos todos iguais. Somos todos um. E esse é o nosso treino. Nosso treino é, eu aceito não ser diferente de ninguém, assim como Jesus demonstrou, seguindo as orientações de Deus que nos fez como Ele mesmo. Sim, esse é o nosso treino. Entendeu? Eu aceito não ser diferente de ninguém. Sim. Assim como Jesus demonstrou, seguindo as orientações de Deus. Deus que nos fez como Ele mesmo. Aceitar não ser diferente de ninguém é assumir a igualdade que é um fato entre nós. Somos todos uma coisa só. Somos todos iguais porque somos todos iguais porque somos todos o mesmo, somos todos uma coisa só, somos todos um. Ok, meus amores? Ok. Então vamos assumir essa verdade e reconhecer em todos essa igualdade. e essa semana você vai olhar para todas as pessoas e lembrar da demonstração de Jesus e querer entender o que Ele disse. Exatamente, porque a vida que está em todos é a vida que está em Jesus e a vida que está em Deus é tudo a mesma vida. Então vamos treinar isso essa semana. Sim. Porque afinal de contas, esse trabalho que Jesus iniciou precisa de todos. Exato. Tá bom? Obrigada, meus queridos. Então treinem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E com Jesus. E com a mentalidade de Jesus bem pertinho da sua mente. Isso, muito bom, Cauim. Fica com a mentalidade de Jesus. Aceita essa mentalidade que um dia será a mentalidade que o mundo vai manifestar. Exatamente. Ok, meu Deus? Confiem nisso. Sim. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus.